Meus amores, boa tarde para vocês. São exatamente agora umas meio-dia e meio, quase uma hora. E daqui a pouquinho eu vou já já trabalhar, dar comida minha baby e meter o pé. Então, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o meu método de evitar a gravidez. Bom, eu não sei se vocês chegaram a ver num vídeo que eu falo sobre o método de evitar a gravidez, que eu tinha parado de tomar pílula, né, anticoncepcional, no caso, o ciclo 21. Eu parei de tomar ele durante alguns meses e fiquei pela tabelinha e papum, meu dia-a-dia. Então, gente, eu engravidei, mas eu estava também naquela minha dúvida de que se eu engravidava ou se eu não engravidava, se eu queria filha agora ou se eu não queria. Então, acabou acontecendo de eu engravidar. E, claro, né, tudo porque, entre termos, eu queria. Mas, enfim, estou muito feliz, eu não me arrependo de ter engravidado, mas eu não pretendo engravidar novamente, pelo menos por enquanto é esse o meu pensamento. Eu não pretendo engravidar novamente porque um já dá pra rir e chorar. Então, eu decidi retornar a minha pílula. E a pílula que eu tomo é o anticoncepcional, o ciclo 21. Independentemente de qual anticoncepcional que você toma, sempre tem um efeito colateral, certo? Então, como eu não pretendo ter filho agora, mas também eu não estou com a mente tão esclarecida assim, né? Porque as mulheres sempre pensam assim, poxa, um filho só, por que não dois, né? Mas um só dá pra rir e chorar, gente. Vocês que são mamães sabem, e vocês que são mamães de mais de um também sabem muito mais que eu, né? Como dá trabalho, mas é gostoso e gratificante, né? O nosso esforço. Então, eu queria optar pelo método de poder fazer a ligação, né? A ligadura. Existe o método da camisinha. A camisinha, ela não vai te fazer mal e ela é segura, né? É ao contrário dos anticoncepcionais das pílulas, certo? E claro, do Dio também. O Dio, com certeza, dá efeito colateral, faz mal, dá hemorragia, dependendo do útero da mulher, dependendo de cada mulher. Não são todas mulher, né? Mas ali tem hormônio também, tá? Ali tem hormônio e vai prejudicar de uma maneira de outra a tua saúde. Poxa, se eu pudesse, eu não tomaria remédio nenhum. Se você soubesse o quanto eu tenho uma raiva enorme de remédio de anticoncepcional. Até quando eu tô doente, inclusive quando eu tô doente, ou com gripe, ou com alguma coisa, eu sempre opto pela maneira natural. De fazer remédios naturais, ou seja, um xarope caseiro, alguma coisa caseira, pra ver se eu melhoro. No caso de gripe, eu tomo um gengibre, eu tenho mania de pegar uma pontinha da gengibre e ficar mastigando ou ficar chupando igual bala. E pronto, no outro dia seguinte já não tô mais louca, já tô bem melhor, né? Porque é um remédio natural, gente. Os remédios de farmácia nada mais é do que um remédio natural, mas misturado com outras substâncias que nos fazem mal, né? No caso, eles colocam drogas, né? Essa é a verdade. Os remédios de farmácia e farmacêutas são drogas. Você melhor, eu não tenho pra sair do tempo e tomar uns 521 pra sepcionar. Eu já tentei colocar, já queria, já tava pensando em colocar algodinho. Mas é toda a mesma coisa, eu tô falando sepcionar, isso é muito bom jeito de você ir colocar, né? A pílula você tem que tomar todo dia, não pode esquecer. No caso, eu já esqueci de tomar uma vez, duas vezes não me aconteceu nada, mas claro. Mas eu não fui, tive uma vida ativa, né? Pra falar assim, eu vou falar uma coisa muito feia. Então, quando eu esqueço de tomar pílula, eu não fico com a vida ativa, eu espero um pouquinho. Porque eu tenho um medo de te invavidar de novo. Desde o mesmo eu falo isso, mas eu tenho um medo terrível de te invavidar de novo. Muito corrida. Eu queria muito ter tempo só pra fazer vídeo pra vocês, né? Aprimorar mais, fazer uma câmera melhor, né? Porque devido às minhas condições, eu não posso comprar uma câmera agora, né? Mas se vocês se inscreverem no meu canal, quem sabe eu ganho mais dinheiro ainda e compro uma câmera profissional e faço um vídeo, ó, mega show pra vocês, tá? Eu gravo com o meu celular, né? Como a maioria, assim, dos youtubers pequenos deve gravar também. E o meu sonho é gravar com aquele... Com aquele... Com aquela câmera show, gente, que fica show. Que a imagem fica linda de bonita. É... Nossa, mãe, eu vejo outros youtubers maiores gravando, acho tão lindo. Eles fazem uma coisa, assim, tão, tão legal, né? Então, beijinho. Até o próximo vídeo. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.